Música É nada que eu peço pra acabar comigo Mas quando eu sempre volto, estou pra mim, não dá Não posso aceitar aquele destrezor Adeus, garuchinha, não te quero mais Não posso aceitar aquele destrezor Adeus, garuchinha, não te quero mais Adeus, garuchinha, não te quero mais Eu meia bem calor, disse que a minha senada Passando na escrava, deixando o sertão Hoje, nesta feira, tenho cara Acompanhei o dia vivo do meu coração Enchei a minha cara do mar no passado Só trouxe o meu lado, uma recortação Nos baile da fazenda e da pinhoa Me choraste na coxina e no chibarão Hoje, nesta feira, vivo descansando Me jantou o mar prateando nesse céu de alí Minha terra ficou longe lá e em outro estado Eu meia bem confortável Aqui na altura, o gargazinho E aí, só daí Nós lindos aqui E aí, só daí Na hora toda manhã Se o galo já tá nascer Lá no fundo, o barboreiro Se reposta passará Vem de um madrugador Pai a misa com o porongo Prepara a festa, no mate Que a água já tá no fundo Se o galo já tá no fundo